E os programas como Bolsa Atleta, Bolsa Pode e Segundo Tempo também mostram a importância do apoio aos atletas olímpicos e paralímpicos que representam o Brasil. E a meta do governo Temer é aumentar ainda mais este apoio. O Bolsa Atleta tem, para o ano de 2017, um orçamento de 140 milhões de reais. Ele atendeu cerca de 7.200 atletas olímpicos, paralímpicos e não olímpicos, de modalidades não olímpicas. Nós, recentemente, iniciamos as inscrições dos não olímpicos, para o período do ano que vem, o Olímpico e o Paralímpico já estava feito. E o Bolsa Atleta foi um programa fundamental na preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos e também por calendário esportivo mundial e modalidades que não integram o programa olímpico. É um programa importantíssimo porque ele permite, muitas vezes, o primeiro contato da criança com uma modalidade, com o esporte, com uma modalidade esportiva que, muitas vezes, ela não conhecia. E que acaba descobrindo um talento para aquela modalidade. É um programa extraordinário de inclusão, de inclusão social, de inclusão pelo esporte. O esporte, além de ser uma importante atividade econômica, de ser uma importante atividade de divulgação do país, ele é também um instrumento muito forte de inclusão social, que deve ser cada vez mais usado para esta finalidade. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto